Hoje começa uma das jornadas mais difíceis para mim, que é ir para a academia. Para quem não sabe, eu sou sedentário, eu não gosto de ir para a academia, mas agora vou ter que gostar. Porque vocês viram que no início do vídeo eu falei sobre a proposta que o Renato Cariani nos fez. Então no canal vai sair também alguns vídeos sobre academia, sobre alguns motivos também a treinar. Vocês são vagabundos, tem que treinar, ir para a academia, faz bem. Então hoje vai ser o primeiro dia a vocês a me verem para a academia, porque a série já começou. Inclusive vai lá no canal do Renato Cariani me seguir. E hoje vai ser o primeiro dia de vocês a me verem para a academia, mas eu já fui. É só para ter contexto. Tá bonitinho, gordou o cabelinho. Fiquei sabendo que você foi na balada esse final de semana, bebeu pra caramba. Que? É assim que você vai ganhar dele, viu? Quem falou isso? Tô sabendo já. Fiquei com a camisa de quem vai perder, irmão. Já caiu já. Essa camisa aí, já diz tudo. Eu montei um pouco aqui já antes, esperando. É mesmo? Aí, tá focado então, né? Essas são os clubes que você mora longe. Mas não, a gente já sabe que você é disciplinado. Cadê o meu treinador? Não veio? O quê? Meu treinador não veio? Seu treinador? Alô? Na verdade, ele ficou te esperando e já não fui dar pra cima. Porque ele não esperava cedo, não esperava nada. Receba! O que eu preciso? É sério. Eu preciso de gente interessada. É. E você não tá mostrando interesse. Eu tô aqui. Não, você chegou atrasado. Cheguei atrasado. Uma hora atrasado. É. Tá? Então, o seu castigo hoje vai ser fazer dois minutos de banheira. Não, nem uma hora. Pronto. Dois minutos de banheira, tá bom. Só tomar um banho de dois minutos. A brincadeira consiste. Maurício vai jogar alguns sabonetes lá dentro. Você vai tentar pegar os sabonetes. Iiiiih! Sério? Que me comendo. Não, 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 não. É sério? Mais ideia. É sério? Eu o quê? Você pode escolher. Cadê o Jesus? Chamei o Jesus porque qualquer coisa você fala Jesus? Me ajude. Me ajude. O que a gente vai fazer? A gente não pode deixar você pegar o sabonete. Ah, então eu nunca vou pegar. Não, você pode pegar. Que brincadeira é essa, meu irmão? Você nunca viu? Nunca. Hã? Aonde você tava no final de semana? Estava em casa. Aonde ele tava? Tá festejando um duro aí, ó. Que beleza. Desculpa pra entrar na beijo. Festejando. Você tá na festa, irmão. O pai baila às vezes. Mas hoje não. Como é que é? Pá, pá, pá de ladinho. Não, mas esse aroma tava na festa, vai. Vai, vai. Tava na festa que eu tô sabendo. Eu vou arrumar os convites pra você, cara. O que que você comeu hoje já? Hoje eu comi a carne com arroz e feijão. Que horas você acordou hoje? Nove horas. Mentira. Aí. Você acordou que horas? Nove horas? Você come uma vez só? É. Uma vez só? Dá pra encaixar no mínimo das refeições. Era pra ter feito três já, cara. Eu vou morrer de... De... De tanto comer. Vamos, meu filho. Não se misture com essa gentalha. Quantas refeições você fez hoje, Batista? Hoje eu ainda só fiz uma. Relaxa. Com uma refeição, você ganha dele. Fica tranquilo. Ah, velho. É isso aí. Por quê? Hoje eu até tava falando aqui com o meu amigo. Hoje eu vim sem motivação pra treinar. Mas ao mesmo tempo que viu a voz do varejo preparado. Ah, ele vai conseguir, não sei o quê. Então hoje eu tô aqui. Bom, tá aí já mudou a mente. Você tá me motivar, sério mesmo. Vem pra me motivar, eu mais tarde. Você vai ter que fazer a banheira hoje, né? Que essa camiseta já mostra que você vai perder. Cuida do seu. Essa camiseta já mostra que você vai perder. Cuida do seu. Aqui tá em casa, velho. Olha a caixa, se liga. Seis, faz mais quatro. Um pré-treino Horus com uma creatina. Com a embalagem World to Olympia. Que é uma promoção dos atletas mais feras do Brasil pra inspirar você. Não, aqui são tempos mais grandes. Ah, a partir de agora você também tem a mochila de um atleta profissional. Isso é por aí. Essa é bonita. Pode abrir, pode abrir. Não, aqui de conflito. Não, não posso comer doce. Pode ser um teste. Pode. Esse daí é barrer de proteína. Isso tá permitindo. Esse daí pode, barrer de proteína. Ah, pensei que ele tava em testar. Pelo sué de brigadeiro. Eu vou ficar, eu vou ficar grande. Ah, tem... Esse daí é mais um lei. 100% de cookies. Você tá bom pra caramba. Creatina. Você vai tomar agora. Essa creatina ajuda na força. Ajuda na força. Esse daí é pré-treino. Os dois são pré-treino. Esse aí. É de abacaxi com manga. Esse aqui é o citrus. E aquele que tá na caixinha é um item. Ah, hoje eu vou tomar sua creatina. Não, você vai tomar creatina com pré-treino. E ó, dentro da sua mochila também tem a marmiteira. Isso aqui é pra você secar todas as suas refeições do dia já prontas. Você põe aqui dentro. Ela é térmica. Uhum. Pra você não perder nenhuma refeição. Que a partir de agora você vai ter que comer direito. Isso tá certo? É. Força. Fecha. Vai. Força. Um. Dois. Força. Mais uma. É normal sua perna tremer. É normal você ter dificuldade pra realizar o movimento. Porque é algo novo pro teu corpo. Então não se preocupa. Isso aqui é o nosso primeiro treino de pé. Vai mudar muita coisa. Cara, esse movimento tá muito bom. Tá muito bom. Olha lá. Interessante com esse óleo. Excelente. Dois. Ó aqui. Caralho. É aqui. É demais, velho. É do próximo. Meu peito tá a pegar fome. Pegando fome, a bandolilha. Meu peito tá a pegar fome. Caramba, velho. Tem que se dedicar aqui. Tem que fazer força. Tem que aprender a gostar da dor. Tem que aprender a gostar da dor. Escreve pra te falar. Você vai aprender a gostar da dor. Você vai entender que essa dor aqui é o seu corpo deixando a sua panturrilha mais com as tuas coxas mais grossas. O bração. Então, então... Aquela espetona que a mulher vai se perder. Ah, ele sabe como me enganar. Entendeu? Aquele abdômen que as mulheres vai lavar a roupa aqui, ó. Você faz ou depois ainda faz? Se quiser pode usar a torreira também. Isso. Não perca a visão. Quatro, tá olhando? Toma. Sim. Isso. Olha pra lá. Um. Um. Dois. Um. Três. Caramba. Feitou, né? Tá vendo? Caramba. Tem que descansar bem pra deixar os músculos no lugar. Foi de Vasco mesmo, né? Foi jogar no Vasco. Você sabe por que você tá treinando? Quem? Nútex. Hã? Nútex. É o quadril. Nútex. Por que você tá treinando nessa região? A ideia tava... Que se tudo der errado... Se tudo der errado. Você sabe, né? Como é amigo? Dá pra você trabalhar com outra profissão. Ixi. É sério? As ideias malignas. São cristais. Treino finalizado. E aí, Panda? Manhã membros superiores. Agora, Souto, você vai apagar o seu desafio ali, tá? Eu não. O teu gringo também. Meu? Você? Bora lá, então. Bora. Tá pros dois. 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 Tá pros dois, Nath. Ó, vamo lá, então. Os dois, quem sair primeiro... Aí o bicho pega, hein? Ó, é sério. Se ficar mais doido junto lá, pra pessoa não passar por hemorragia... Eu não pego os dois, porque a pessoa tá menos 180, né? Isso daqui é pra você aprender a não chegar mais atrasado. Bora lá. 2 minutos. Vamos lá. Até o Igor fez. É, se o Igor fez, ele tomou. Se não fizer. Se não fizer. Olha o corpo dele. Se não fizer. É tom pro quadro. Ó, cara, eu tô tirando pra você. Tomou, cara? Tomou, cara? Como que tá? Um abraço pro outro, cara. Um abraço pro ele, cara. Não. Eita, que gostoso. Tá pros dois juntinho? Tendo tempo? Ixi. Não, não, não. Não vai dar pra você. Vamo ver quem sai primeiro dessa banheira. Como é que é? Ficou um de coste pro outro? Entra aí. Entra aí. Tá valendo o quê? Quem sai primeiro? Não vale nada. Desgosta? Desce, desce. Tá bom! Tem que sentar. Desce logo! Senta, vamo lá. Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou colocar. Não meta aqui, pô! Tronômetro! Vai! Chega! Valeu! Abaixa, abaixa, Cleano! Abaixa, Cleano! Abaixa, Cleano! Vai, Cleano! Vai pra cima! Vai pra cima! Respira, cara! Vamos, garoto! Controla a respiração! Vota o pé! Vai, ele vai sair! Controla a respiração! Ele vai sair! Vai, Cleano! Vai, Cleano! Controla a respiração! Respira pelo nariz e solta pela boca! Relaxa! Deixa ele tão desespero! Eu falo assim! Olha, ele tá dormindo aqui! Tá fácil! Respira que ele não tá dormindo! Tá fácil! Tá fácil! Aqui, ó! Você sobe! Não, não, não! Vai, vai! Cinquenta segundos! São dois minutos! A mão não dá pra prolongar! Bora, bora! A mão não dá pra prolongar! Tá gostoso aqui, ó! Ah! É isso! Vai, Acre! Vai, Acre! Mostra que você domina! É disso que eu tô falando! Sangue no ônibus! Sangue no ônibus! É isso! É nóis, caralho! Porra! É! Porra! Meu sangue vale mais do que isso! Vai se fuder! Eu sou fraco! Eu sou fraco! Eu sou fraco! Eu sou fraco! O desafio é isso! Não é nó isso! É! É! Se fosse tomar banho, você ia perder também! Chegou agora, cara? É! Esse take falso também, né? Mas eu já cheguei em casa! Tá bom, gente! Só que nós tivemos que fazer esse take que é pra mostrar que eu cheguei em casa! Hoje é isso! Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui! E... Comigo! Hã? Acabou esse vídeo, Charles? É! Acabou! Acabou o vídeo! Acompanhe o próximo vídeo! Que vai sair mais sequência de eu na academia! Vai treinar! E vocês acompanharem! Eu espero também que vocês treinem comigo! Você que tá aí e pensa em treinar ou não pensa em treinar! Vamos treinar todo mundo! E é isso! Caralho!